O David achou um carrapato nele. Os carrapatos estão fora de controle. Eu tô com uma picada infeccionada na minha perna e tem na minha bunda também. Eu ainda não achei nenhum carrapato em mim até esse momento. Os insetos estão se deliciando com as minhas feridas. Olha só esse negócio. Tá ficando pior a cada dia. E agora tá doendo. Tem uma bola bem vermelha. Kayla e David ingeriram pouquíssima proteína, então seus corpos estão com dificuldade para se recuperar e lutar contra infecções. No 13º dia, a picada de carrapato de David estava muito infeccionada, então a médica foi chamada para limpar a ferida. Sem tratamento, David corre o risco de desenvolver septicemia causada por uma infecção bacteriana no sangue. E aí? Uau! Nossa! Ah! Tem tanto! Tira todo esse negócio daí. Isso foi horrível! Ah! Tem mais! Ah! Deus do céu! Ah! 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 Olha! Bananas! Eu tô com medo de achar alguma aranha armadeira. É. Eu adoraria saber quantas aranhas armadeiras tem por aqui agora. As aranhas armadeiras costumam viver próximas de bananeiras e andam pelo chão da selva à noite procurando por presas. Elas são rápidas e o veneno, além de asfixiar suas vítimas, pode causar perda do controle muscular e paralisia. Acho que eu vi o rio. É? Parece que não vai dar mais pra gente seguir a pé. Vamos ter que ir pela água daqui pra frente. Sei lá, o que vamos fazer primeiro? Qual é a prioridade? Bom, claro que fazer uma jangada é a nossa prioridade, eu acho. Quer começar a cortar algumas bananeiras? Pode ser. Foi uma longa caminhada, mas achamos um lugar pra montar o nosso acampamento e começar a construir nossa jangada pra irmos embora pela manhã. Decidimos usar algumas bananeiras porque elas flutuam bem melhor do que o bambu. E vamos juntar bastante cipó pra amarrar. A melhor opção é fazer a jangada bem simples. Acho que tá pronta. Então podemos relaxar na nossa última noite. Pois é, nossa última noite. Com as aranhas armadeiras. Com as aranhas. Vamos dedicar um pouco mais de tempo pra montar nosso acampamento. Principalmente por causa das aranhas armadeiras na área, temos que limpar bem o chão. Ei, tem um filhote de tarântula bem aqui. Espero que não seja uma aranha armadeira. Ah, olha só. É... É uma aranha armadeira. É, cuidado que ela é bem rápida. Não tão rápida. Opa, talvez ela seja. Cadê? Ela é bem rápida. Pegou? Eu não sei, acho que peguei alguma coisa. Eu vou sair daqui agora. Ah, eu não gosto disso. Não gostamos daqui. Não dá pra dormir. Eu vi umas aranhas enormes. Aranhas super venenosas. Em todo lugar. Beleza, é hora de dormir. Acho que vou ter pesadelos. O que aconteceu? Tá tudo bem? Que droga. Alguma coisa caiu bem na minha cara. Foi isso que caiu na sua cara. Esse negócio caiu do nada. É bem duro. Caramba, eu não tava esperando por isso. Foi como se alguém tivesse vindo do nada e desse um soco bem no meu olho. Bateu bem no seu olho. Ah... É terrível. Hoje é o dia do resgate. Sobrevivemos aos 21 dias. Uhul! Um, dois, três. Levanta, levanta, levanta. Ah... Não vai ser nada fácil. Vai ser bem complicado. É. Isso aí. Ai, meu Deus. Quando eu penso nisso, eu fico meio nervoso. Porque estamos no meio do nada. E a nossa jangada é tão simples. Temos que remar pelo rio cheio de jacarés, protegendo seus filhotes. Precisamos ficar ligados, porque o desafio não terminou ainda. Tem tanta coisa aqui que pode te matar. É muito perigoso. Mas acho que o importante é não perder a cabeça, porque isso pode piorar as coisas. Tem um monte de insetos... Nas minhas feridas. Sinto o cheiro do mar. Cheiro de liberdade. Minha nossa. Você viu? Acho que conseguimos. Conseguimos. Chegamos na praia. Ei!